Mivá! Fica a palipa seca! Fica a palipa seca! Fica a palipa seca! A palipa seca! O que é isso? O que você quer que você possa fazer alguma coisa que você possa fazer? Souchevôter! O que você quer que você possa fazer? O que é a zúgatão? Então eu, eu falo. Eu falo? Eu falo? O que você quer dizer? Eu falo? Hães vezes falo? Não, não. Hães? Hol a púrázod? Hol a púrázod? Hol a púrázod? Hães? Hãe? Hol a púráz. Na, hol a púráz. Hol a púráz? Eu vou me . Os pôridos. Eu vou me . The pôridos. Eu vou me. Eu vou me. Eu vou me. Eu vou me. Eu vou. Eu vou me. Você tem um pôrido isso. Não. E aí o que eu faço o banheiro? Ah, ah! Deixa daqui! Vida,とか, mas assim! Vida imagina! Onde você pague? Amém! 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 Ficaru! Não vou ter que sair. Opa! Vai, Geri! Ó, aqui é essa a papíria! Não! Vai, tipo! No! Telhésen elfárodsz! Nincs több lakó! Na végre! Félendősz?